Normalmente, o ser adulto, ele procrastina por alguns motivos. Então, por exemplo, tem aquele que procrastina porque ele é perfeccionista. Como é que é a história do perfeccionista? Perfeccionista é aquele sujeito que faz, faz, faz um trabalho, mas sempre acha que não está bem feito, que poderia fazer novamente. Fica muito inseguro, pede opinião de um, pede opinião de outro. Mesmo ouvindo as opiniões, continua achando que não, que poderia ser feito melhor ainda. E aí, por esse motivo, ele já tem dentro dele aquele movimento dele achar que ai, eu vou sofrer muito, porque toda vez eu passo por um sofrimento terrível, porque uma coisa que dá pra fazer em meia hora, eu demoro 4, 5 horas pra fazer. Então, esse perfeccionismo que ele traz, junto com o TDAH, com a inquietação que tem dentro dele, com a impulsividade que tem dentro dele, com a ansiedade, faz ele procrastinar, deixar pra depois. O outro motivo da pessoa que procrastina também é o sonhador, sabe? Aquele sujeito que, em vez de fazer o que tem que fazer, ele fica sonhando, né? E se eu fizesse assim? E se eu fizesse essa? Ah, não, acho que assim vai ser melhor. Não, eu preciso pensar mais um pouco, porque eu acho que eu vou ter que melhorar esse jeito de eu pensar sobre as coisas. E ele vai sonhando, 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 sonhando e não realiza. O outro tipo de procrastinador é aquele que evita. Eu tenho um problema pra resolver, mas eu quero evitar isso hoje. Depois eu faço isso. Aí amanhã, não, eu vou continuar evitando. Aí depois um dia, olha, eu evito... A pessoa tem esse discurso assim, olha, eu evito fazer isso. Eu evito ir naquele lugar. Eu evito... Tá, se eu ficar evitando tudo que eu não gosto, eu nunca vou resolver as coisas. Porque tem coisas que eu tenho que encarar. Meter a cara, ir lá e fazer. Tem um outro nível de procrastinador, que é aquele cara que cria crises. O que é isso? O indivíduo tem um problema pra resolver e ele procrastina, procrastina... Até o dia que ele arruma uma confusão com alguém ou com ele mesmo. Ele cria uma crise. Aí, quando aquela crise aparece, é aí que ele vai fazer. É aí que ele resolve fazer. Tudo bem. É na crise que a gente cresce. É na crise que aparecem novas oportunidades. É na crise que você acaba ficando mais criativo. Mas o procrastinador que tem esse tipo de movimento precisa entender e pensar assim... Será que eu vou ter que criar uma crise primeiro? Eu vou ter que deixar acontecer alguma coisa séria primeiro pra depois eu resolver? Será que eu preciso fazer isso? Alguns problemas sim, outros não. Vamos pensar um pouco sobre isso. Por isso que a terapia é muito importante. E tem aquele outro tipo de procrastinador que sempre... Ah, eu tô ocupado hoje, vou deixar pra amanhã. Ah, eu tô ocupado, não vou fazer agora. Ah, eu tô ocupado. É aquele que se acha muito ocupado com tudo, sempre quando tem um problema pra resolver. Espero que vocês estejam me entendendo. Se não tiver entendendo ou se tiver alguma pergunta pra fazer, só deixar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Às vezes surgem aquelas perguntas assim... Quem procrastina tem TDAH? E também tem outra pergunta assim... Qual é a diferença entre preguiça e procrastinação? A gente vai ver isso aqui agora. Quem tem TDAH frequentemente enfrenta problemas com a procrastinação. A maioria dos especialistas sabem disso e afirmam, né? Que essa é a única doença que pode estar relacionada ao hábito frequente de procrastinar. Então, assim, o hábito frequente de procrastinar normalmente faz a gente entender que o paciente também tem TDAH. E aí você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar a falta de atenção, a inquietação, a impulsividade, o descuido das atividades, a falta de organização, a dificuldade de manter a concentração, a dificuldade de manter a atenção, né? Porque essa pessoa tem TDAH. TDAH é isso, não é um bicho de sete cabeças. É uma aceleração neurológica que você tem dentro de você. Que faz você correr muito ou que faz você se segurar muito. Então, é muito comum as pessoas que têm TDAH procrastinarem. Então, se você procrastina muito, procura saber se você tem algum sintoma de TDAH. E se você acha que tem TDAH e quer ter certeza que tem, quer ter certeza que você tem isso, procura saber se você procrastina. Uma coisa tá ligada com a outra, tá? E aí a gente volta a falar aqui na diferença entre preguiça e procrastinação. O procrastinador, ele adia o que precisa fazer, mas não se recusa e nem pensa a respeito de recusar. Não. O preguiçoso, ele não quer fazer aquela atividade e normalmente ele recusa a responsabilidade daquela atividade. E a preguiça, ela tá mais voltada pra manipulação do que pra procrastinação. Aliás, ela tá mais voltada não. A preguiça é um ato terrível de manipulação. Porque ele nega, ele recusa a responsabilidade que ele tem que ter em cima daquela atividade que ele tem que exercer. E o procrastinador é diferente do preguiçoso, por quê? Porque o procrastinador não recusa essa responsabilidade. Ele adia por vários motivos. Ou porque ele é perfeccionista, ou porque ele tá na casinha do sonho ainda, imaginando como é que vai fazer. Ou porque ele tá evitando, ou porque ele precisa criar uma crise pra poder resolver. Ou porque ele se acha muito ocupado, vai deixar pro outro dia e tal. Mas ele só tá procrastinando. Ele não está dizendo, não, eu não sou responsável por isso. Ele sabe que ele é responsável. O procrastinador, ele sempre sabe que ele vai acabar resolvendo. Você quer ver só? A gente vê muito isso, vamos dar um exemplo bem clássico. A gente vê muito isso nos adolescentes. Quando a gente fala em TDAH e em adolescente, continua aparecendo muito ainda com todos os sintomas da infância. Porque ainda não entrou na vida adulta. Então, existe um mix. Aí, principalmente na realização das atividades. Porque o adolescente procrastina na realização das atividades, né? Por exemplo, um adolescente que precisa estudar porque tem uma prova. Ele vai ter uma prova na sexta-feira. Então, na outra sexta-feira, ele já tá sofrendo por causa disso. Mas ele não estuda naquela sexta. Não estuda no final de semana. Não estuda na segunda. Na terça, ele já tá desesperado. Porque ele sabe que ele tem que estudar, mas ainda não foi. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Mais ele fica naquela inquietação, mais tem a dificuldade pra realizar a tarefa que ele tem que realizar. Por quê? Porque existe aí o descuido das atividades dele. Mas quando chega na véspera da prova, não tem jeito. Nem que ele ficar a noite inteira acordado, mas ele vai estudar e vai fazer. Por quê? Porque ele não descarta que essa é uma responsabilidade dele. Não, ele não descarta. Agora, se ele for preguiçoso, ele vai manipular. Ele pode até provavelmente sentar na véspera da prova, mas não pra estudar. Pra fazer uma colinha. Entendeu a diferença? Pois é. É por aí. A procrastinação pode ser um sintoma de condições de saúde mental. Então, a gente vai ter que ir um pouquinho mais longe nessa explicação. Vamos lá. A depressão, a ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo isso tem a procrastinação como sintoma em comum. E quem é procrastinador e quem tem TDAH, também provavelmente vai começar aí com uma ansiedade. Só que a ansiedade, ela também é da mesma casa da depressão. Então, ele pode ficar passeando entre a depressão e a ansiedade. Então, tudo isso é tratável dentro de um processo terapêutico. O que a psicologia fala sobre a procrastinação? Postergar uma tarefa ou decisão adotando um comportamento procrastinatório significa que o atraso é irracional e é percebido pelas pessoas como prejudicial. Logo, esse estudo corrobora que a procrastinação tem consequências negativas para a qualidade de vida das pessoas. E eu quis comentar isso aqui com vocês, para vocês entenderem como é que a psicologia entende isso. A procrastinação é prejudicial na vida de qualquer pessoa. Se você é um procrastinador, é sempre necessário que você tenha em mente isso e que você tente melhorar da melhor forma possível. Eu sei que é complicado, eu sei que a maioria de nós estamos sempre arrumando uma desculpa. Quase todas as pessoas têm alguma coisa de procrastinação. Quase todas. Por quê? Porque tem ansiedade. Todo mundo que tem um pouquinho de ansiedade tem procrastinação. E todo mundo tem ansiedade porque não dá para viver sem ansiedade. A ansiedade é um combustível que faz a gente viver. E aí surge a procrastinação como um subproduto. Então eu tenho que ficar sempre ali prestando atenção nisso. Eu vejo aqui, talvez já que eu faça o pior espaço. Depois da aula, eu conheço logo o mesmo tempo. Então eu vejo aqui e tchau, vindo por aí. Então eu vejo aqui.